Meus amigos, mas isso é um pote. Olha que pote bom! Mas era sal e alguma coisa preta, será que era carvão? Olha a Ice, gente! Icezada? A ASMR gostoso, viu? Muito bom, gostei. Gente, essa salzinha... A salzinha tá dando o que falar. Hum, essa aí é o quê? Olha, o bichinho tá lutando até o final, né? Saiu todo líquido, mas o pote é bom. A Budweiser. Eu só explode, mano. Não tanca a escada. É mais ou menos. Leite de coco, esses dias eu usei pra fazer uma canjiquinha aqui. Hum. Eita, pega! Leva tanta porrada, né? Tá igual a gente. Leva outras porrada na vida, mas nunca se quebra. A dor é mais resistente até agora, mano. Leite de coco. Isso aí é o quê? Hum, a tampinha ali, né? Mas, gente, devia ter mostrado cair lá embaixo, né? Azeitona. É, o potinho da azeitona tem que dar uma melhoradinha, porque não ficou 100% também. E aí?